Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar mostrando pra vocês ali como que funciona uma carreta boiadeira por dentro Como que é a parte de escada ali, como que é tipo assim a visão do gado, do boi, vaca, bezerro, no via De quando entra dentro da carreta né Como que funciona ali as repartição ali dentro, vou estar mostrando certinho pra vocês ali A escada, como que é, vai falar assim, o armar a escada, desarmar a escada, vou estar mostrando pra vocês ali E depois por último eu vou mostrar pra vocês como que funciona o famoso castigo Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas no nosso linguajar aqui de carreta boiadeira tem o chamado castigo né Eu vou estar explicando pra vocês certinho como que funciona ali Beleza, eu vou, tô aqui dentro do caminhão agora Então eu vou abrir as porteiras ali, eu vou mostrar pra vocês a porteira Ali certinho abrindo e eu vou abrir as tudo Aí eu vou entrar lá pela traseira, por onde começa certinho né Onde o gado entra, primeira, primeira visão do lado de dentro né Aí rapaziada, no caso essa aqui é a traseira da carreta né Eu já abri tudinho as porteiras Já abri tudinho as porteiras Vou subir aqui agora pra tá mostrando pra vocês Aí ó, no caso essa aqui é a primeira visão do gado Eu abri as porteiras tudinho ali, eu fiquei um pouco cansado, ela é um pouco pesada Aí ó, no caso o gado, carreta de dois andares né Formado por piso em cima e o piso embaixo né Que é a escada Caso ela der, o gado primeiro ela carrega sempre Geralmente primeiro embaixo ó Ele vai passar por aqui Do lado da escada Vai descer aqui ó A barriga E vai aqui pra frente ó Aqui no caso é em cima do cavalinho Em cima da quinta roda Aqui Aqui numa carga mesmo de 50 boi Aqui vai 7 boi nesse espaço aqui ó Vai 7 boi aqui Aí tá, carregou 7 boi aqui Essa porteira abaixa Né, você abaixa a porteira aqui ó Aí carrega o meio ó Aí ó No meio aqui, geralmente quando é 50 boi Eu carrego 11 boi aqui no meio Aí ó Daí você terminou de carregar o meio Terminou de carregar o meio Abaixou a porteira aqui Abaixou a da frente Aí você vem aqui e agora vai pra escada Aí você vem aqui ó Isso aqui é uma paredinha Tá enganador né Você vem aqui e arma ele ó Ó Tá vendo? Tô sozinho aqui É um pouco difícil né Segurar o celular Aí ó Amarrou, travou ele aqui Aí aquela ali é trava Geralmente eu não ponho essa trava aí não Aí tem outra aqui em cima Aí pode ver O gado vai entrar aqui E vai direto pra escada ó Aí não vai mais pra lá Aí subindo aqui na escada ó Aí você vai fazer a frente de novo Vai fazer a frente aqui de novo Do Cima da quinta roda também Aqui vai seis boi Eu ponho esse geralmente Um boi a menos do que vai embaixo Entendeu? Aqui vai seis boi aqui ó Aí você carregou a frente Baixou a porteira Aí você vem pra essa de trás O meio aqui é o último Aí você vem pra essa aqui de trás Aí aqui vai oito boi Uma carga de cinquenta Aqui vai oito Aí ó Oito boi não Põe a sete boi Mas cabe oito também Mas geralmente é sete Vamos apanhar sete boi aqui É por causa disso aqui ó Isso aqui não desarma Aí aqui vai sete boi aqui Mas oito também cabe Mas vamos apanhar sete Sete boi aqui ó Põe o sete boi aqui Fechou a porteira da frente E fechou essa de trás aqui Aí resta o meio né Aí o meio aqui vai mais dez boi aqui Vai mais dez boi aqui no meio Aí essa paredinha aqui ó Vocês podem ver que aqui em cima Também tem uma parede Como aqui é muito grande ó Aí costuma de ter boi Ficar muito bravo E começar a vir pra cá E voltar pra lá E vir pra cá Voltar pra lá E não descer a escada Aí você pega essa parede aqui Eu não vou desarmar aqui Que tem que levantar ela pra cima Mas ela vai Basicamente ela fecha aqui E encaixa aqui ó Aí aqui fica só um Só um quadradinho aqui Entendeu? Essa dobradiça fica aqui Aí ela fica aqui ó Aí aqui fica só um quadradinho aqui Aí os boi não vai pra lá E volta Entendeu? Ele só fica rodando aqui ó E tem a opção também De você põe ela aqui ó Põe ela aqui Aí ela fica tipo um funil Entendeu? O gado já vem de lá E já fica tipo um funil aqui Eu vou tentar fechar ela aqui Abrir ela aqui pra vocês verem Aí ó Bem Duro ó Tem que erguer ela pra cima Se eu consigo Rapaziada Tá bem duro isso aqui ó Tem que erguer ela pra cima De uma mão só É muito difícil Mas tá Você carregou os seis boi ali Carregou os sete boi ali atrás Os dez boi aqui do meio Aí aqui em cima basicamente Já tá fechado né Aí você vai abaixar Essa porteira da escada Aí ó A escada aqui Daqui a pouco eu vou explicar Pra vocês o que é isso aqui ó Isso aqui é o famoso Cachique que eu falei pra vocês Aí ó Daí você Vai voltar aqui pra baixo de novo Aí aquela porteira no caso A porteira dali ó Ela vai fechar né Lá em cima já fechou Aí você desarma o cachife O aparedinho aqui de novo O enganador É Você vai desarmar o enganador Vai fixar ele aqui na parede ó Tá Põe ele aqui na parede Agora você vai desarmar a escada O que é desarmar a escada Você vai pegar a escada Essa parte aqui ó Até ali em cima Tá emendada ali ó Até ali em cima Ela vai vir pra cá ó Ela vai vir pra parede Vai ser segurada por causa desse Desse travinho aqui também Aquela outra parte de cima Ela vai lá pra dentro do suai Ela vai encaixar Ela vai entrar lá pra dentro lá ó Aí essa parede aqui ó Ela também vem pra cá Vou mostrar certinho pra vocês aí Ó Quando eu tô sozinho ó Uma mão só Bem ruim de fazer Tô tentando Ajudar com o pé Com a perna aqui ó Aí ó É bem duro com uma mão só Mas você levanta aqui ó Aí você vai prender ela ali ó Aí ó Tá presa Aí ó Como que ela ficou ó Aí aquela ali Ela recorre lá pra dentro ó Você levanta ela aqui Ó Deixa eu só pôr vocês aqui rapidinho Só pra eu levantar aí ó Aí eu levantei ela pra cima Aí agora eu vou empurrar ela pra dentro ó A imagem ficou meio atremida aí Mas porque eu tive que usar as duas mãos Bem pesada Aí ó Empurrou ela pra dentro Foi até o final Aí ó Aí no caso agora Essa parede aqui ó Ela vai pro canto Você desarma aqui Ó Tirou daqui Tirou essa outra aqui de baixo E essa aqui de cima Aí você empurra ela pro canto ó Aí ó O canto Você fica aqui com o pé ó Levanta Trava ela ali ó Aí a casa ó Como ela pra travar na parede Só tem aquela trava ali Aí eu uso essa corda aqui ó Pra você amarrar ela aqui ó Eu uso essa corda pra amarrar ela aqui ó Você passa Passa a corda lá E dá um nó aqui ó E dá um nó aqui ó E dá um nó aqui Aí aqui fica um salão grande também ó Aí ó Aí aqui atrás vai nove boi aqui 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 na traseira aqui Cabe o mesmo tanto do meio Só que eu nunca carrego o mesmo tanto Se acaso É tipo assim Acaso algum boi ficar apertado lá na frente Começar a cair Aí você tem um recurso de voltar um boi pra trás Entendeu? Então aqui eu só ponho nove boi Lá eu carrego onze Se acaso precisar de voltar um pra trás Aí fica dez e dez Aí ó Moçada Aí aí A parede da escada ficou assim ó Aí aquela outra paredinha O enganador Que vem aqui no caso Fica lá naquele campo Igual ela tava E aqui Vai tudo pro Pro canto de lá ó Agora eu vou subir lá em cima Pra mostrar pra vocês Como que é essa parte do cachigo aqui ó Aí rapaziada Essa parte do cachigo Funciona assim ó Essa Tá vendo essa Essa aqui ó Essa parte aqui ó É tipo um sualho também Um sualho né Ó tipo aqui ó Essa parte que você destrava ele aqui Ele cai pra cá ó Aí ele fica fixado nessa Nessa beiradinha aqui ó Até lá No caso da nossa carreta aqui Tá faltando um Porque quebrou as dobradiças ali ó Aí no caso Não dá pra apanhar a boia aqui em cima Entendeu Esse aqui é o famoso cachigo Pra quando tiver Tipo assim Quando aqui tiver muito apertado Aqui no meio tiver muito apertado Lá à frente também E tiver caindo Aí você tem a opção do cachigo Aqui em cima Entendeu Porque Tipo assim Depois que você Desarmou a escada Se encheu de voo lá dentro Lá embaixo Não tem como Você abrir a escada de novo Pra você mexer né Só se você tirar o gado Lá de dentro né Aí você tem a opção Do cachigo Você Desarma aí Aí ele vai deitar pra cá Vai ter outro lá também Que vai deitar pra cá Entendeu Aí aqui No lugar desse buraco Fica um piso também Entendeu Aí que cabe Cabe um ou dois boi aqui Esse aqui é o famoso cachigo Aí você pode pôr o boi Por essa porteira aqui mesmo Ou por aquela lá Lá também você tá vendo Tá reparando a corda lá Lá também é uma porteira No caso o boi pode entrar por aqui E sair por lá Ou entrar por lá E sair por aqui Tanto faz Entendeu Esse aqui é o cachigo Eu só não vou desarmar ele também Porque esse aqui é muito pesado Aí eu sozinho aqui É muito ruim desarmar ele Mas eu acho que só daí Dá pra vocês terem uma ideia De como que é Ela deita pra cá Aí fica um piso Acompanha com esse piso aqui Entendeu Fica um piso Reto Aí como lá tá faltando um pedaço Aí aqui no caso Na nossa caeta aqui Essa parte aqui Não funciona por enquanto Tem que trocar as dobradiças lá Entendeu Vou descer lá embaixo De novo Aí eu já desci aqui embaixo De novo Ali a traseira né Tô aqui no meio Aí a escada fica aqui Aí ó A escada fica dentro Desse trilho aqui Agora eu vou explicar pra vocês Que que é isso aqui Tá vendo um recorte aqui Isso aqui é uma tampa aqui Vamos ver se eu vou conseguir abrir Dá um pouquinho pra vocês verem Dá lá pro chão Da caeta Isso aqui ó É pão de Deus do livro né Porque isso aqui é uma Uma coisa ruim De dizer assim né Ruim de usar né Se acaso um dia a carreta Tombar Por exemplo Aí os bois daqui de baixo É mais difícil pra sair né Aí você levanta essa Essa tampa aqui Aí os bois que tá aqui na barriga Aqui embaixo Ela sai Entendeu Os bois que tá aqui Eles saem por esse Por esse buraco aqui Então rapaziada É isso aí Eu espero que vocês tenham um pouco Entendido um pouco né De como funciona aqui dentro da carreta Tentei mostrar Um pouco aí pra vocês Desculpem Igual a parte da escada ali Que eu fui mostrar pra vocês E o celular ficou meio tremo né Porque eu tô sozinho E essas coisas aqui De parte de carreta De escada Igual do cachega ali Do armar A escadinha A lateral lá Igual no ar Meio pra vocês lá em cima É bem pesado Aí ser sozinho É difícil de De mexer Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Vai deixando seu like Se inscreva aí no canal Compartilha aí Pra tá Nos fortalecendo Deixa aí Mais sugestões de vídeo O que que vocês querem que eu mostre Dentro da carreta Pula aqui fora Viagem É igual a gente Me pediu também O descarregamento né No figurino Pra mim mostrar o descarregamento Eu vou fazer um vídeo É sobre isso lá também É tem gente perguntando aí também É sobre o meu Instagram O meu Instagram Eu deixo todos nos vídeos aí Na descrição dos vídeos No link aí abaixo Vocês vai ver Mas quem quiser ir lá e digitar Manualmente é Bruno Vieira YT Bruno Vieira YT Só ir lá e Seguir nós lá Beleza